Um ponto vermelho no céu noturno, Marte é o quarto planeta a partir do Sol e o segundo menor do sistema solar. Na mitologia romana, Marte é o deus da guerra e guardião da agricultura. Ele equivale ao deus grego Ares. Há 4 bilhões de anos, Marte pode ter sido muito mais agradável, com oceanos e temperaturas amenas, mas por razões desconhecidas, seu campo magnético se dissipou, deixando o planeta exposto aos ventos solares. Essa exposição causou a perda de grande parte de sua atmosfera e de toda a água líquida da superfície, transformando Marte num deserto gélido. O planeta vermelho, apesar de rochoso, tem pouca densidade. Sua fina atmosfera é composta basicamente por dióxido de carbono e a gravidade do planeta é menos da metade da gravidade terrestre. Marte é avermelhado, pois o planeta está literalmente enferrujado. A grande quantidade de óxido de ferro em sua superfície comprova uma antiga existência de uma atmosfera, com a presença de oxigênio. Pelo grande número de missões, o relevo marciano é bastante conhecido. No hemisfério norte, predominam planícies, enquanto no sul, o terreno é montanhoso. Apesar de pequeno, a maior montanha do Sistema Solar se encontra no planeta vermelho. Com 27 quilômetros de altura, o Monte Olimpo é um vulcão extinto. Marte também possui o maior desfiladeiro. Vales Marineris tem 4 mil quilômetros de comprimento e 7 quilômetros de profundidade, o equivalente à extensão do continente europeu. Um dia em Marte tem duração um pouco maior que na Terra. Já a translação é quase duas vezes maior. Dura 687 dias. No inverno, as temperaturas são congelantes, chegando a menos 143 graus Celsius, enquanto no verão podem alcançar 35 graus. Marte tem as maiores tempestades de poeira no Sistema Solar. Algumas vezes, elas chegam a cobrir todo o planeta. O planeta vermelho possui dois satélites naturais, pequenos e de formato irregular, Phobos e Deimos. Cientistas acreditam que possam ser asteroides, capturados pela gravidade do planeta. Diversas missões espaciais visitaram o planeta vermelho, e oito ainda estão em atividade. Entre elas, os robôs Curiosity e Opportunity, que vasculham sua superfície. Essas missões trouxeram diversos avanços no conhecimento do planeta, como a possibilidade de água corrente na superfície, durante os meses mais quentes, e a composição das calotas polares, feitas de água congelada e gelo seco. No futuro, espera-se que missões tripuladas visitem o planeta vermelho, e até mesmo iniciem uma colonização. Uma colonização em Marte pode enfrentar diversas dificuldades. Uma delas, por exemplo, é a temperatura extremamente baixa, que as pessoas terão que se acostumar. Outras dificuldades são ventos e tempestades, que às vezes cobrem o planeta como um todo. Marte também não tem um campo magnético, que possa proteger contra as radiações nocivas que vêm do Sol. Então, partículas eletricamente carregadas podem ser prejudiciais aos seres humanos que lá estiverem. Também a questão de estoque, de alimento. Uma vez levado o estoque de alimentos, vai se esgotar um dia. E a Terra em Marte, o solo, até onde se sabe, não é fértil. Então, como vai sobreviver depois? E acho que uma das maiores dificuldades, até hoje, enfrentadas pelo ser humano, não só em Marte, mas também na Terra, é a dificuldade de convivência. Então, os efeitos psicológicos de uma longa viagem até Marte, confinado num espaço muito pequeno, com poucos seres humanos fazendo aquele grupo, talvez não seja muito boa. Isso pode criar certas discussões, certas confusões, como a gente está acostumado a ver aqui na Terra. Então, acho que o efeito psicológico de uma viagem como essa pode causar grandes obstáculos numa colonização até Marte. Marte é um dos astros no Sistema Solar candidato a abrigar vida. Mesmo sem nenhuma comprovação, muitos cientistas creem na possibilidade de haver micróbios no subsolo do planeta. Será que não estamos sozinhos? Facebook para o sinistema, Facebook para o sinistema,